Você vai viajar? Não, eu vou sumir. Não vai agora não, porque eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. O quê? Que você ainda me ama? Que você quer que eu te perdoe? Que eu quero que você volte pra mim? O que você quer? Não, eu queria ver se você pagava a conta do canário pra ninguém ficar me chamando de caloteiro aí fora. Vai pra fora. Ô, 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 graça, não liga não. É que o Moacir, ele bebeu um pouco. Esse que é o problema, ele tem bebido pouco. Porque quando ele bebe muito, nós faz a saliência. Agora, sabe o que ele falou pra mim, canário? Que ele falou que ele não consegue olhar pra minha cara fazendo amor sóbrio, que eu sou muito feio. E eu tô mentindo. Vai pra porra. Gente, se a mamãe for embora, eu quero ver quem é que vai sustentar essa casa. Ops, pode ir parando, hein? Pode ir parando, que eu não tô podendo. Tá, eu tenho que bancar minha unha de acrigel, meu mega ré, o clareamento dos dentes. Tem, tem. O plantão do Mickey informa. Em edição extraordinária. Fala aí, bro. É que acho que eu também não vou fazer o urambone. Caiu agora um avião em cima de um navio que estava fazendo num cruzeiro na Baía de Guanabara. Que ocorre, que ocorre, que ocorre, que ocorre. Tem que ver com uma vítima? Duas. Empresário do ramo de Trambicardi e a sua esposa Abigail. Ele era burítico? É, né? Ah, é verdade. Gente, e Abigail não era tal patroa, ex-patroa da mamãe? Eu tô aqui. É, essa aí mesmo, cheia de sobrenome aí, que eu não sei nem falar o nome. Outras informações daqui a pouco com o nosso plantão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Gente, que loucura. Meu Deus do céu. E agora? Quem vai contar pra mamãe? Eu não posso. Eu conto. Eu conto. Eu não tenho força. Sem estrutura vai isso. Eu não tenho força. Mamãe. Oi. Fica calma, tá? Oi. Respira. Caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí explodiu. Vem cá. Deixa. Deixa. Vai ser. Do jeito que tu me segura, já me deu sete hernias aqui. Respira. Vamos parar lá pra dentro. Olha aqui, o Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que viu. Ele mandou toda a toda a notícia. Olha aqui. Não salvou nem a cabine que ia ficar. Não salvou? Nada, mamãe. Nada. Morreu até uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus. Qual? Você nem é porque eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ai, agora minha perna fraquejou. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Mas não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai, que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como é que essa menina não tava necessitada, que pra se misturar com você é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto. Porque a partir de hoje, se quer comer, vocês cozinha. Cês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, tira essas tuas facetas de porcelana, que o Brasil vai ver os dentes tudo cavalado, hein? Olha aqui, só que a senhora vai me bater. E tu para de rir, também. Tá uma partão debochada. Eu sou transgênero. Ué? Quer dizer que ela já operou pra botar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que veio toda, é, bagunçada. Olha aqui, mãe, quer dizer que eu não sou feia, eu só tô chateada. Então tu não tá chateada, tá depressiva. E vão sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo, eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. E, Brit? Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Oi, Gracinha. Quem vai ser o pai? Opa! Epa, epa, peraí. Peraí, peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Maci, vai embora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. Eu gosto de ciúme? Me poupa. Sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para, tu sabe que eu sou fraca. Para que tu sabe que eu sou fraca. Para. Sua quenga. Isso, me chama de quenga que eu gosto, vai. Quenga! Isso, me chama de cachorra, cachorra. Cachorra, vaca. Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Vai, tu não tá? A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a campainha. Meu Deus, amigo, meu Deus! Pelo amor... Olha, pelo amor de Deus, amigaiu. Pelo amor de Deus, some da minha vida. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, eu vou acender a vela de sete dias. Só me refiro. Graça, graça, cala a boca. Eu não morri não, aqui. Eu não morri não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade, das nossas conversas. Conversa, me larga. Fica essa molhada, me larga. Só falar comigo era pra me xingar e pra me dar orde. Não, na verdade. Imagina, olha, eu sempre fui muito agradecida por você ter me ajudado a criar os meus filhos. Eu criei os filhos sozinhas. A minha sorte, Abigail, a minha sorte é que meus filhos, eles sempre foram muito bem encaminhados, então eles encaminharam sozinhos, fuderam pra fazer as coisas do melhor. Ué, mas você não tem filho que tá em presídio de segurança máxima? O melhor. Por isso mesmo, por isso mesmo. Eu tenho muita saudade da nossa amizade. Sabe? Amizade? Que amizade? Por favor, Abigail, que amizade? O que você tá fazendo aqui? Que aliás, você falava que você não visitava o rascunho do inferno de uma comunidade assim? Não, imagina, eu não. Eu deixei você pegar a doméstica por toda a casa, que eu fiquei, trauma. A sorte que eu vi aquele programa, pequenas empresas, grande negócio, e eu abri. O quê? Um negócio de pedindo. Mas saiba que eu ganho muito mais do que ganhava contigo. Hoje em dia, eu tenho pranhas de saúde, quarto particular individual, cobertura de helicóptero. Isso não é bater no helicóptero antes de pousar aqui, ó. Vai embora daqui. Vai, vai daqui. Não, não, graça não. E as crianças? Como é que estão as crianças? Não, elas devem estar enormes, né? Tá, tá enorme. O filho então tá bem grande. Se ele te ver, ele vai te meter porrada. Ê, que mafão é esse aqui na sala? Nossa, como você tá molhada, mamãe. É esse aí que vai me meter porrada? Algum problema aí, ô mãe? Não, é esse daí. É, as coisas aqui é meio trocadas mesmo. Mas também com esse bando de homem que circulou por aí uma hora, os pilotozoides, ó, iam dar um curso de clito, né? Tá me chamando de piranha? O que que foi, mamãe? Tá me chamando? Olha aí, essa daí é uma que tá indo no caminho da mãe, né? Olha aqui, tu não vai dentro da minha casa falar mal dos meus filhos, não vai. Por acaso, eles sabem que você tentou dar, todos eles? Ai, meu Deus. E só não conseguiu dar porque ninguém quis que vocês não tinham beleza o suficiente. Que isso? mas eles cresceram e deram um tapa na cara da sociedade. Estão lindos, todos. Oi, mãe. Tu tinha que entrar agora pra desmentir, mamãe. Nada, abaixa a cabeça que vale. E vamos sair vocês, né? Vamos sair daqui. Falei de entrar, mamãe. Então, volte pra dentro. Não tem que estar curioso com nada. Quer que enxugue? Não, quer que enxugue não. Marreto, tá muito vagabunda. Volta, vai lá pra dentro. Passou. E você sai também daqui. Não, 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 graça. Não, não, não. Por favor, por favor. Me deixa ficar aqui. É que meu marido tá sendo procurado pela polícia porque ele se envolveu no roubo de milhões. Ah, natural. Político é se envolver. Não, mas ele me usou como laranja. Parece que deixou só o bagaço. Eu não sabia de nada. Então, eu tô sendo procurada pela polícia também, entendeu? Aí, quando o avião caiu, eu consegui sair no mar e fugir e agora a polícia tá atrás de mim. Ah, eu vou ajudar ela, então. Ô, Sara Choney, liga pra polícia. Não, não. Eu faço qualquer coisa pra você me deixar ficar aqui. Não, nada. Qualquer coisa eu gosto. Qualquer coisa, assim. Qualquer coisa. Tá tocando a campainha. Que que é toda hora alguém bater nessa porta? Oi, tudo bem? Não, não tem nada bem. O que que você quer? Gracinha, eu vim pedir um pouquinho de açúcar emprestado e tirar umas dúvidas aí com o Mickey das dicas dele na internet. Tá, e se veio pedir açúcar, por que que não ficou na porta esperando? Depois fala que pobre é abusada e que... Tu tá com visita, graça! Tu veio pedir açúcar, eu tomo conta da minha visita? Você sempre reclamou das visitas. Fala sério. Recramei a ocasião, mas hoje eu tô afim de receber. Qual é o problema? Se eu quiser oferecer um pateio de foie gras? Mas ela tá toda molhada. Olha... Menopausa. A senhora... Eu... É minha cliente. Minha cliente? Cliente. Nossa, você tá molhada? A gente tá fazendo vídeo pro marido dela. É ex-marido, não... Ah, é separada? Eu também te amo. Ah, claro que você é separada, né, Geralda? Tinha fama de cornuda na comunidade, né? Tu é piranha. Olha, fica sabendo que dessa vez eu me separei é de vez, tá, minha filha? Olha que piranha, não. Eu sou corretora de imóveis. Eu sei muito bem o que tu mostra. Opa! Quem é isso? Vai querer falar da minha filha? Ah, que dentro você não vai. Tá, vou te passar com essa vaca. Filma ela, amiga. Filma ela. Vai embora dele. Sarah Jane, vai lá pra dentro. Todo mundo sabe o que seu marido fazia aqui. Sarah Jane, vai lá pra dentro, Sarah Jane. Olha na minha peça. Sarah, vai pra dentro, Sarah. Sarah Jane. Vamos continuar a negociação. Não, você não senta que tá molhada. Levanta. O que você pode me oferecer? A minha eterna é a gratidão. Gratidão eu não pago cartão de crédito nem o pilates que eu tô fazendo. Mãe, você acha que essa blusinha dá muita pinta? Respira pra mãe ver, respira. Tu respirando não dá pinta, filho. A blusa é só um detalhe. Não, olha, tá lindo, Maiko. Adorei, linda, linda, linda. Ai, obrigada, viu? Minha mãe não valoriza. Tu tá me jogando contra a minha filha? Mas não é homem? É, ele nasceu no corpo, mas a cabeça não acompanhou. Graças a Deus. Vai ficar fechando a atenção na conversa com a mamãe aqui, da amiga dela? Vai ser lá pra dentro. Ai, não posso saber de nada. Não, não pode. Olha, eu posso te ajudar. Muito. Eu posso te ensinar, sei lá, boas maneiras às crianças, né? Não precisa, não senta. Não precisa de boas maneiras que meu filho tem muitas boas maneiras, tá? Desculpa, minha blusa, Maiko! Vamos parar! Pronto. Não quero que você faça meu filho. Nossa, mas é muito boa maneira mesmo, né? É mesmo, porque eu sei como criei todos eles. É? Os 13 filhos eu sei como criei. Sei todos cor. Sarah Jane, Vicky Spee, Maiko Marrone, o Mick Jag, a Marraia Karen, a menorzinha agora, que ainda tá amamentando, que eu vou ter Claudia Leite. Oi, Gracia! Ai, Moacir, pelo amor de Deus, tô no meio de uma coisa. Eu tô morto de fome, mas com muita fome mesmo. Eu vou sentar aqui e você pode servir. Pra quem que eu vou servir? Tá me estranhando? Ah, você tá fazendo sala pra visita. Fazendo sala, Moacir, fazendo sala pra visita. Mas ela eu não conheço. Eu deveria, não? Não sei, ela foi a minha ex-patroa, Abigail. Aquela que te escorraçava, te tratava mal? Não, não. É que eu tinha enxaqueca, eu era meio bipolar, passou. Já volta, né, Abigail? Ah, eu vou me apresentar pra ela. Dá licença. Olha, o meu... Ela tá toda molhada. Tá molhada, tá no bremo. É muito prazer. É bem. Enchanté. Ô, Graça, essa comida sai ou não sai? Tu esqueceu por causa de que a gente tá sem empregada? Que foi você que se engraçou com ela? Ô, maninha, eu acho que eu tô com fome. Mãinha, também tô com fome. Caramba, ali, não tem uma panela em cima do fogão? Tá bem, a empregada foi embora e agora ninguém vai cozinhar aqui no barraco. Olha aqui, se vocês querem comer, vocês pegam, põem o umbigo aqui na boca do fogão e vai cozinhar. Eu já tô com o meu mamilo todo coçando. Tudo bem? Ah, amiga. Eu nem me apresentei aquela hora, uma foto de educação, né? Uma raia. Estou, né? Comendo meio doce, cara, comendo meio acridoce. Aqui, aqui, aqui. Quem é? É amiga da mamãe. Quem é amiga? Não é amiga? Ó, acabou com essa história de amiga, a gente vai pedir uma pizza. Tem dinheiro pra comprar pizza por acaso? Eu tenho, porque eu guardei. Hoje era 7, 15 da manhã quando eu tava saindo, eu vi aqui dentro. 7, 15 eu vi no relógio. 7, 15 e 2 segundos. Cadê o dinheiro que tava aqui? Não sei. Quem pegou esse dinheiro? Quem é que roubou meu dinheiro? Eu não fui, né? Tá todo mundo olhando, por quê? Eu não peguei dinheiro nenhum, não. Tem problema, não. Se não apareceu o dinheiro, não tem comida. Qual é, Márcia? Tá bom, eu peguei, mas eu ia devolver. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É sempre. Mãe, o banheiro, por favor. Mãe, mãe, que 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 você tá? Tá, xixi, você fala contigo, fala. Essa é a vocalista da Jaula das Boazudas. Ai, mãe, deixa eu tirar uma selfie com ela. Se deixa, quando que arranca, eu tira selfie. Mentira. Um banheiro, um banheiro urgente. É, desculpa, eu não tinha te reconhecido que ainda não tinha visto a bunda, então não conheci consigo. Mas assim, o banheiro tá aqui, tem um lenço medicito. Não, no momento, eu só preciso de um vaso. Grossa. Olha aqui, se precisar, tem chapinha pra alisar o cabelo, que dá pra ver o cabelo na volta. Mãe, não precisa ficar de papo enquanto as pessoas usam o banheiro, daqui a pouco elas vão começar a fazer xixi aqui na sala. Eu vou é cobrar dessa mulher o dobro. Claro que não, mãe, ela é uma estrela do funk, a senhora não tem que cobrar nada dela. Porque é assim, normal no show business. Parar que essa manhã a gente não cobrou pra artista. Mãe, é cortesia que chama. Ai! Prisão de ventre. Será? Ai, cadê a Brite? Foi ela, sumiu, uma olhada apareceu. Cadê? Brite! Ih, é, tô aqui. Ai, porque eu tava com as pernas doendo, fui descansar. O que que aconteceu, moça? Fala. Ai, eu fui, ai, eu fui pegar o sabonete, caiu. Mas tá bem grandinha, podia baixar e pegar, né? O show tava molhado, eu escorreguei. Ai, eu acho que eu toci meu pé. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que eu não vou conseguir rebolar assim. Calma aí, gente, o Maico, vai lá, corre. Eu tenho a geladeira fras-free. Ela... Ela faz gelo na porta. É, pega, por favor, o gelo pra ela, tá em frocos. Vem de frocos. Você podia ter colocado um corrimão no banheiro, né? Ai, trabalhar com artista, começa a fazer exigência, tá vendo? Ah, desculpa, viu? Não liga, minha mãe tá tão nervosa quanto você. Eu também tô um pouco... Mas eu tenho todo meu direito, né? Eu sou consumidora. Tu não pagou ainda não, tá? Daqui a pouco vai querer falar que vai querer colocar processo. Ah, vou mesmo. Vou. Esse que foi pobre. Pobre por quê? Porque é esse que tem essa mania. Tudo é processo. Não, gente, eu já vi que esse papo não tá bom não. Eu vou vazar. Aqui não. Eu também tenho continência, seu mole, finga na calcinha. Vazação dela. Gente, tua mãe é muito sem noção disso. Não sou não. Não sou não, porque eu podia estar te deixando lá na fila do SUS, eu tô te dando outro atendimento com gelo de fracos. Ai, gente... Ô, Maico, dá assistência aí pra ela, esse colchão dela. Isso é assédio. Isso é assédio. Não tá vendo que ele é gay? Necessário, né, dona Graça? Eu tô mentindo? Isso é uma mentira? Pai, eu não gosto. Chega, chega, eu fico aí e tal. Eu sei que tu não gosta, deixa eu fico. Vai, vai, vai lá resolver. Vai lá ver com a tua irmã o que tá acontecendo. Eu já tô já com a minha variz pipocando já. Eu tô cheio de ódio. Eu tô cheio de ódio. Sara. Olha aqui, eu não estou bem. Às vezes a sorte bate a nossa porta do banheiro. O que foi, Bia? A Iris Ellen tá aqui em casa. Mentira. Tô falando. Mentira. A Iris Ellen foi usar o banheiro aqui de casa, escorregou, caiu, torceu o pé, tá lá na sala agora. Talvez ela nem possa cantar hoje. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ver isso. Eu tô com a boca louca. Zé. Tô passando. Gato. O que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris. Palhaçada. É tudo igual, artista igual a gente. Tava no banheiro igual a mim. Eu sou muito fã. Você é maravilhosa, você canta muito bem, você é linda. Tira uma selfie comigo. Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó. Vai. Olha que legal. Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha. Não tá vendo que ela tá cheia cheia de dor, coitada? Cheia de dor, nada. Cheia de dor. Isso é palhaçada já. Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando o fã. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Ah, não sei também. Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar. Tá doida, garota? Sara, Sara, eu não disse que a sorte tava batendo na sua porta? Mamãe, mamãe. Só achar que a minha filha tá chamando. Mamãe, olha aqui, segura ela o maior tempo possível, por favor, mamãe. Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus. Mãe, ela caiu aqui, isso aí foi Deus, mãe. Eu preciso botar a cara no sol, mamãe. Tá, tá bom. Por que que tu não me pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Porque eu vou lá e vou no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai brilhar. Vai, vai, vai brilhar. Iris Ellen. O que foi? Tá brabo pra tu, né? É? Oh, coisa ruim, né? Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus. Não é bem assim, não, tá, mãe? Cate, o que é que tu não lembra, não? Quando a dona Rudy morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela. É, Cate, tu acha que queria que o corpo fosse andando? Não exagera tanto assim, mãe. Exagero, exagero é falar que essa menina vai perder a perna. Não, amor, não vai perder a perna, não. Não perde. Se você ficar aqui sentado e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira. Oh, 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 oh. Que isso, bacia? Oh, a coitada da mesa não tem culpa. Dá graça ter se enroscado lá com a farofa de tatuê do funkeiro. Olha aqui, tu não fica me zoando, não, porque senão arrebento com essa tua bilhoteca aí. Não arrebenta agora não, que eu vou me esconder nela. Não, 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 não. Nada disso. Se esconde ali, no banheiro ali do lado. Formou, formou, canário. Ah, meu Deus. Meu Deus. Há quanto tempo você não lava esse banheiro? Ah, esse saco. Ah, o que que ele fez? Ih, miliciano, que carinha é essa, miliciano? Olha, a última vez que eu vi ele assim, ele tava fugindo de um linchamento, ó. Queriam nele. Será a suora do show da jaula? E a Iris Ellen ainda não apareceu? Eles tão pensando que eu contratei uma opção de falsa bunduda. Tudo bem, eu vou engolir. O meu orgulho, tá bom? Olha aqui, se você quiser eu posso te ajudar. Dou um jeito e canto no lugar dela. Só se for agora. Se eles ficarem furiosos, eles ligam você no meu lugar. Meu filho, eu não vou cantar falando que eu sou a Iris Ellen, entendeu? Eu vou fazer ela gravar um vídeo explicando que ela teve um probleminha, não vai poder e eu vou cantar no lugar dela. Eu posso conseguir. Sarajane, você sabe onde é que tá a Iris Ellen? Não, não sei não. Ah, não sei não, porque tem muitos amigos que conhecem ela, entendeu? Sarajane, você tá me escondendo alguma coisa. Olha aqui, se eu estiver escondendo, vai adiantar alguma coisa? Você quer ajuda ou não quer? Aceito. Por pura falta de opção. Aí tá nada. Tá bom bem. Dá licença, dá licença. Olha aqui, Iris, pode ficar tranquilo, tá? Tudo vai dar certo, tá bom? Eu posso cantar no seu lugar. Ah, eu tenho que ser humilde mesmo e reconhecer que eu não vou conseguir. Não é mesmo, nem sabe por quê? Nesse nosso meio tem que ter humildade, humildade é tudo humildade, entendeu? Então você vai gravar um vídeo dizendo que você teve um probleminha e aí eu vou cantar no seu lugar. Até porque, se você não fizer isso, o pessoal da comunidade aqui tá doido pra dar na sua cara, na cara de melissiano e na cara das suas amiguinhas. Meu Deus! Então tá, então peraí, eu quero ver se você sabe cantar bem. Eu sei. É, então eu vou virar a cadeira pra você. Tá bom. Pode? Pode. Eu só quero ser. Caramba, já virou. Arrasei, arrasei. Eu virei porque tu canta mal. Oh, não! Ai, gente, precisamos do banheiro, eu tô nervosa, me deu vontade de fazer isso. Vai no banheiro. Ai, mãe, eu também tava precisando ir no banheiro. Carranca, por um acaso, vai no banheiro. Olha, sinceramente, eu achei que você fez muito bem, porque hoje em dia ninguém canta, né? E às vezes Deus mostra que com escorregão a vida pode ser melhor do que ela tem. É. Então acho que é assim, você pode doar fralda. Tá falando? Não, tá fazendo uma campanha de caridade, que fazer o bem faz bem. Ai, ai, ó. Então, vai gravar o vídeo? Tá, tudo bem. Eu topo. Se é pra te fazer feliz, eu topo, tá? Bora lá. Bora lá que eu quero ver a tua estrela brilhar. Ai, que linda. Paulo Coelho, né? Vem que eu te ajudo. Vamos gravar lá dentro. Vai a lenda na nave. Mas o que é que você tanto rima? Por que você tá engraçado? É um vídeo de uma música. Quer ouvir? Quer. Quer ouvir, canário? Aham. Solta o sol, DJ. Vamos lá. Pô, essa é a voz da graça. Claro, fui eu que gravei. Ela fica falando essas coisas pras pessoas que tão usando banheiro lá de casa. Tá vendo? A Graça agora só quer saber dessa tranqueira de funk. É funk, funk, funk de que é funk. Mocci, Mocci, mas ela não tá sabendo nada dessa história ainda, viu? Quem fez essa música foi o DJ do baile. Ele é meu amigo, porque a gente já... Enfim, não vou falar disso. Ele fez um mix e me disse que o pessoal já ficou até mais tranquilo depois de ouvir o rap da Graça Barraqueira. Enfim, mas ela já tem nome artista? Ah, amor, você não tá entendendo. Nós temos um fenômeno em casa. Tão querendo marcar show com ela e tudo. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu não quero fular a filha do banheiro, não. Eu tô apertado, mas é por outro motivo. Vem cá, vem cá. Pelo amor de Deus, não fala nada pra uma mocita. É que eu tava necessitado. O que que tu tá fazendo aqui? Tu não tava pra ser linchado aí que os pessoal tava atrás de tu? Dona Graça, então você tá sabendo. Eu tô correndo risco de vida. Não, quem tá correndo risco de vida sou eu que você deu na minha casa. Sai. Pelo amor de Deus, Dona Graça. Deixa eu ficar, Dona Graça. Deixa eu ficar. Tá, tá bom. Tá bom. Oi, Deus. Fala. Ah? Tá. Ele falou pra você ficar, mas assim, quando eu tô dando uma caridade pra você, tem que ter uma retribuição de uma caridade. Você tá pagando quanto? Ô, Graça, Graça, acho que eu te encontrei. Ai, para, 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 mocita, para. Toda hora tu quer alguma coisa. Eu não tô com cabeça, eu tô com a varícia pipocando. Ah, mas eu fiz isso pra mostrar pra você que eu tenho muito mais pegada do que aquele teu funkeiro do passado. Sou muito mais eu, tá bom? Eu tô achando tua pegada bem mole ainda. Falta muito pro teu tatuí chegar no tatuí dele. Eu vou lá dentro do quarto pra fazer a contabilidade do que eu ganhei no banheiro. Então eu vou também com você. Eu vou contabilizar contigo. Eu preciso avisar. Gente, 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 o que você tá fazendo aí? Gente, vocês não sabem que acabou de chegar na favela, na comunidade. Se for o Rabecão, diz que eu não tô. Senhoras e senhores, ladies e gentlemen, com vocês, MC Marcinho. Caramba! Eu não me lembro de ter contratado MC Marcinho, mas se ele quiser cantar, ele vai salvar minha vida. Bem que eu gostaria, mas hoje, infelizmente, não dá pra te... Pelo amor de Deus, Marcinho. Canta pra mim, canta, Marcinho. Cara, eu tô desesperado. Uma das minhas 147 filhas está desaparecida. 147? E qual que é o nome da sumidinha? Iris L., vocalista da Jala das Bugazudas. Agora você vê, tá lá dentro fazendo a contabilidade, né? Eu vi uma mulher cantando lá no baile funk, com uma faz igual a gente. Quando eu vou... Ai! Que isso, não é graça? Graça! Que isso, não é graça? Não, não é. Que isso, não é graça? Graça, para comigo, graça. Se você morrer, me levar junto com você, cara. Para, para. Que a gente faça uma vida pegando o ônibus lotado, na hora que eu morrer, tem que levar junto contigo? Aí, MC Marcinho. É você mesmo. Que isso, meu irmão. Você que é o culpado disso aqui, tá bom? Lógico que eu tô reconhecendo essa mulher. É, eu... Eu sei que eu não sou estranha. Talvez só um pouco feinha, mas... Não existe mulher feia. O que existe é falta de imaginação. Foi essa mesma frase que você me disse quando nos conhecemos, Nuzinho e Beat Pal. Chega, 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 cara. Chega não, tá? Você falou que ia fazer o vídeo, tá? Mas você me persuadiu, sua vaca. Olha aqui. Tu quer xingar ela de vaca, tu xinga. Agora de persuadiu, não. Vaca é você, tá? Vaca é você. Pai. Pai? A filha dele tava sumida e a filha dele é quem? A Iris Ellen. Meu Deus. Eu não consigo mais me conter esse segredo. Na mesma época que nos conhecemos, talvez Iris Ellen é minha filha. Mãe? 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 Sou eu mesmo. Sou eu. Eu sou o esposo dela. Por quê? Cuida bem dessa mulher, hein, cara? Porque ela merece. Mereço. Se liga, hein? Se liga, bacana. Eu sou das minhas filhas, tá? Vai, vai ser. Tô ligado. Tô ligado. Caramba. Então, você é meu irmão? E eu te xinguei de vaca. Ah, tudo bem. De vez em quando eu sou a mesma, né? Elas já tão se dando bem, amor. Mãe, é. Tô recebendo muitas mensagens. Tô querendo fazer um show com você. Para com isso. Gente, ele também é meu irmão? Sim. Ai, eu sempre quis ter um irmão gay. Não sou gay, não. Não te falaram? A vista, para. A vista. Não sou, não. Acho que ainda não contaram pra ele, mas ele está aí. Mãe, o que eu falo pros meus amigos? Eu não vou. Eu tô no meio de uma revelação que a minha filha Macavalona apareceu. Eu não vou pra show. Não vou pra show nenhum. Chegou a hora de lançar a nova dupla do funk. Sarah Aires. Mas eu não sei se eu consigo cantar desse jeito, assim. Irmã, abraça tua irmã. E anda, tio homem. Tô emocionada. Você também. Graças a Deus. Vai. Graças a Deus. Vai com Deus. Graças a Deus. Quem é o rádio aí que eles escutam o negócio aí, rapiginho? Não perca essa chance. Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã, às 18 horas, na quadra de esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe? Parou do concurso aí, tu escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas raio. Gente, eu tava falando do concurso de Beleza aqui da comunidade. Gente, é minha chance. De me enturmar, de ser compurado, de botar minha Beleza pra fora. Então, filho. É assim. Nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela. Fala. Eu? Não, explica você aí. Então, tá, isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brite, não tem jeito, você não tem chance, então eu falo. É, Brite, não é isso não. É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros. Só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá um dinheiro aí, então eu vou comprar um chocolate ali no Canário. Vai, esquece negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Oi, Brite. Tá triste, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Ué, tu que devia saber, né? Quer dizer que tu sabe mais da vida da gente do que a gente pobre? Mas tu tá mal criada, hein? Respondona igual a tua mãe. Eu ia te contar um lance aí do concurso de beleza, não vou te contar mais nada. Não precisa, não precisa. Não precisa contar, acho que é que eu já sei. Mó furada desse negócio, é tudo comprado, nem quero saber. Ah, minha filha, se é comprado, não sei. Eu só sei dizer que estão pagando 5 mil reais pra vencedora do concurso. Ai, 5 mil reais? 5 mil reais pra vencedora do concurso. Meu Deus do céu, 5 mil reais. Até que eu poderia me inscrever nesse concurso aí. A galera fala, pô, Marraia, tu tem um sex appeal, tu tem... Oi? Mas eu não tenho muita idade mais pra isso, né? Ah, tu não tem idade nem feminilidade também, né? Não, não é preconceito. Tá bom? Não, não é preconceito, é realidade. Não! Não! Não, cão! Não, não! Não, não, não! Não, pela morte do... Não me come chocolate, que chocolate é um veneno! Ai, você tá maluca? Você acabou de falar pra mim lá dentro, que o chocolate era maravilhoso, que eu cheguei com meus chocolate? Eu falei isso? Por favor! Principalmente do canário, que a data da validade tá vencida. Ô, 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 epa, epa! Simbora dobrar a língua pra falar das minhas mercadorias, hein? É, mas até parece que todo mundo sabe que isso aí não tem a menor higiene. Que é a única vez que te dá e ver água quando teve enchente aqui na comunidade. Olha só, tu tá me ofendendo, hein? Tô mesmo, vambora, passar bem. Se o teu marido me pagasse todas as bebidas que ele tá me devendo aqui, pedindo fiado, talvez eu tivesse dinheiro pra consertar o meu barco. Ah, não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Ah, né, bebê? Mamar na vaca você não quer. Filha, é o seguinte, leva a sua vida. Se você vai participar num concurso de beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar, chocolate é veneno, cara. Pô, mas eu acho que você amarraia a parada pra eu não me inscrever, cara, de que eu quero... Já pira a sua inscrição na internet. Gente, eu não tô entendendo mais nada. A mamãe quer o teu bem. E aí eu acho que é importante a Brity participar, é isso que eu acho. Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei, acho que eu não tenho chance. Não te leva pra baixo não, homem, levanta-te e anda. O fio bacana é de você perceber, Brity, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui, será então que eu não colocava assim um botox na boca pra ficar com os lábios carnudos? Brity, vai botar o botox, vai ficar com aquela boca igual a todo mundo, igual a um pato. Tá bonita, cara, olha aqui. Ah, que bruxo. Tá rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa, uma coisa selvagem. Uma coisa selvagem. Parece que é lutadora de MMA depois que levou muita porrada. Bom dia. Não me enche que hoje eu não tô pra brincadeira. O que é isso? Que dor é esse pra falar com a tua irmã? Não, é que... Michael! Desculpa, é que, na verdade... O que foi? Fala logo. Eu acabei de ser assaltado. Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, chama mãe de ver. Meu Deus do céu. A hora que fizeram algum mal, te defloraram. Eu não tenho essa sorte toda, né? O pior eram os dois ingressos pro show da Anitta que eu tinha tentado de comprar. Ai, meu Deus do céu, você tá descalço. Meu Deus do céu, o perigo não é nem um tiro. É uma coisa de uma chapinha com coisa de tétano. Mas o moço levou até o meu tênis, mãe. Justamente aquele que pisca, Brite. Percebei que esse bandido fez um bom negócio, né? Ô, Michael, para. Cate, se eu ganhar esse concurso, eu vou comprar um monte de tênis que pisca pra tu. Que concurso? Que concurso que eu faço de participar se não for de bereza, gente? Isso não pode ser. A gente tem uma princesa que dá de casa. Ela é uma princesa. Ela é uma pedra bruta, mas tá pronta pra virar um diamante. E também, filho, a pessoa que ganha o concurso ganha 5 mil real. Ah, 5 mil reais. Entendi. Brite, se você quiser, eu posso te ensinar a desfilar. Eu quero. Você quer? Eu vou buscar o sapato de salto. Tá. Abigail, você pode alcançar dois pares de sapato de col... Maravilhosa. Eu não tenho essa manha toda do Michael pra te ensinar a andar no salto alto, mas aqui, eu posso te ensinar aqueles olhares, aquela jogada aqui de cabelo aqui. Brite, deixa a caminhoneira aí, vem cá, vem cá. Caminhoneira não, hein? Você coloca aqui. Olha, no começo você vai estranhar, vai achar, ah, isso não é pra mim. Brite é como andar de bicicleta, Brite. Você não esquece. Vem. Agora, igual a Michael, vem. Ó. Ih! Ó. Não. Flui. Agora sou eu. Vem, Brite. Vem. Tá linda. Quer dizer, tá... Ai. Opa. Horizonte. Olha pro Horizonte. Olha pro Horizonte. Olha pro Horizonte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Abigail, você quebrou o quê dessa vez? Eu posso saber por que você tá gritando, se eu tô aqui do seu ladinho? Não fui eu, tô aqui, ó. Acho que foi alguém. Fui eu, mas nem quebrou, ficou inteiro. E aí, Brite, vamos fazer o dia de princesa, vamos fazer uma depilação aí, tirar esse busco que tá aí amarelo, tá demodeio, sabe? Querida, não sei se você notou, mas ela tá ensaiando agora. Querido, não sei se você notou, mas a mãe pediu pra parar o ensaio. Ih, Marraia. Que empenho é esse pra ajudar a Brite? Tá rolando algum interesse por trás, é, Marraia? Marraico. O mesmo interesse que o teu, quando foi assaltado e roubaram teu tênisinho de coquá. Ai, ele pisca. Eu não tô de interesse aqui. Vamos parar. Eu não quero repetir. Quem ganhou agora foi a Marraia. Pode levar a Brite. Sem pirraça. E sem grito também pra depilar, hein? Sem grito. Que isso, Miss? Vem quando eu sou... Para! Gente, gente, meu Deus do céu. Será que é demais pedir um pouco de silêncio nessa casa? Eu não consigo dormir. Ué, mas a noite foi feita pra isso. Isso? Eu te pago pra ficar respondendo meu marido? Se bem que essa resposta eu gostei. Não, você não me paga pra nada pra trabalhar. Não me paga. Só não me paga. Eita, borta da rua é serpentina da casa. Não, não. Nem me equipei pá. É pra porra. Prite! A sua irmã bateu em você? Olha aqui, Marraia. Só porque você é a mais forte da casa, você não tem o direito de fazer isso com os seus irmãos. Parece palhaçada, ô, mocia. Ela tava fazendo um negócio de depilação. Eu vou participar de um concurso de mereza. A Marraia só tava me ajudando a tirar as caveiras aqui do buço. Tu tem certeza que ela tava te ajudando? Ô, Pinguço, tu não sabe de nada não, entendeu? O teu negócio é lá no barco do canalha, que tu tem doutorado e mestrado lá. Vai pra lá, Pinguço, Floreste. Tá bom. Me deu até uma boa ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra lá. Então vai com essa cara de sono. Vai, vai lá. Se ela tá na moda, eu também tô na moda. Pô, eu vou pra lá. Então vai. Eu vou. Eu vou sim. Vai, Pinguço. Ah, tchau, tchau. Uma ventania aí, hein? Ah. Desenicórdia, hein, Brito? Que, gostou? É. Tá diferente, né, mana? Eu tô curioso com essa depilação. Como é que é? Depila a coxa e deixa a canela peluda? É isso mesmo, amor? É uma técnica nova, cara, gringa. Sacou? Técnica de depilação fitness. Você depila a coxa, deixa a panturrilha aqui, que parece aquela meia três quartos. Aquelas mulheres que vão pra academia, sacou? Pra mim isso é depilação preguiçosa. Sem inveja. Que simula a depiladora preguiçosa, que deixou o trabalho pela metade. Eu invento uma técnica nova, né, pra isso. Pregui a vergonha nessa tua cara, marra, que eu queria você, o palhaço. Ei, o que é isso, hein? Toda hora eu estou se engafiando. Seguinte, eu estou indo pra laje que chegou o momento do bronzeamento artificial. Quando eu chegar na laje, eu vou querer na minha mão esquerda os paradrapo, tá bem? Abigail, eu tô falando isso pra você. Na minha mão esquerda. Cheguei na laje, estendi a mão esquerda. Muito bem. Escuta, mas pra que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça. Onde, no YouTube? Tá de quebra-barraco, é. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mãe? É, fica na tua, porque talvez melhore. Vou tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar por isso aí, hein? Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. Tá maluca, fazendo a louca? Ah, agora ela resolveu beber o bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da Blitz? Tô pregando. É um bronzeador natural, eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor, pra eu pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ai, né? Não, eu não escutei isso, não. Pra mim, já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia, vai me ajudar aqui com o balde, tá? Não, eu chamo a Sara, não vou, não. A Sara não tá aí, sabe, que ela tá descansando, que ela trabalhou a noite toda, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui, vamos lá, ajuda. Aqui, ajuda aqui. Põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, mas leve, vai leve, graça. Outro braço, outro braço, outro braço. Obrigada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto, pronto, agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro Moacir. Que lindo. É, vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol, pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom? Fica paradinha aí, vamo. Vambora, vale. Da nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver, bumbum mexendo. Vou pedir, bumbum e te... Aqui, ó. A gente diz que eu acho um desperdício esse vestido pra amarrar, e ó. Por quê? Tu queria que eu desse pra ela o quê? Uma escopeta, uma HK, uma R15? É, e eu gostei muito mais. Pois eu acho que esse vestido podia bem mais. A mamãe adora quando tu separa a sílaba, que faz... Maravilhosa. Ele já dá uma bichinha da mamãe que dá pra cima. Aí, mãe. Mãe. Oi. Aí, graças a essa palhaçada de vocês aí, arrumarem esse negócio de debutante aí, eu perdi minha pipa, entendeu? Que? O quê? O que é que vocês estão com essa cara de tacho? É que meu olho machucou da córnea. O que é isso? Mímica agora, Brit? Ela tá... Ela tá buca, Brit. Não falei nada, não falei nada. Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com sorpitalítico. O que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no 15 anos. Uma bobagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Vai usar sim! Mãe, mãe, vai! Ninguém me entenda. Olha aqui, você vai usar. Eu gastei rir de dinheiro. Hoje de manhã eu quase que me prostituí pra poder comprar esse vestido. Eu tava na rua andando, o moço passou, sabia que tava faltando dinheiro pra eu completar. Aí o moço me viu, sabe que eu sou sedutora. Eu tava... Quando ele me olhou, ele falou, oi. Eu falei, oi, tudo bom? Ele falou assim, faz programa? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, ah tá, o completo eu pago 1,50. Na cara dele, eu virei British, eu falei, ó. 1,50. Se tu chegar a 3 reais, eu falo. Você gastou por você aqui. Eu falei, tu gosta? Ele não pagou. Ele não pagou. É, eu acho que ele não pôta British, eu. Ah, pra quê? A noiva do Chuck? Fale bem, Paulinho. Por aqui, ó. Cuidado aí com a escada. Ei, canário. Sempre que eu vejo o canário passando esse paninho encardido no balcão, eu nunca sei se ele tá limpando ou se ele tá sujando ainda mais. Ô, Miliciano, eu sou do tempo que as pessoas primeiras davam um boa tarde antes de ficar pagando uma de limpeio. Boa tarde, canário. Pô, Miliciano, que furada que você me meteu, hein? Eu, Paulinho Montes, um ator consagrado, em parar numa favela? Mas pode ficar tranquilo que a favela aqui é da paz. Ai, meu Deus! Cai, cai! O que é isso? O que é isso? Para, para, chegou! É, é da paz, sim. Tô vendo que é da paz, né? De horas que fica violento isso. Isso aí é o tiroteio das três. Passa logo. Não se preocupa, não. Eu já tô preocupado. Pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Isso não vai ser possível. Mas eu reconheço que aqui não é nenhum ressorte, né? E como reconhecimento, eu vou abater os juros da dívida que você tem para comigo. Ai, eu vi vantagem, seu miliciano. Abatimento de quanto? Um por cento. Só? É, esse reclamar cai pela metade. Ô, beleza. Ô, Pablo Escobar. Ô, Pablo. Mais caixa de salgadinho? Mais caixa de salgadinho. Vai convidar a favela inteira? Ah, não. Isso aqui é para prevenir, né? Sabe como é que é? Entendeu? Porque vai na festa só para falar mal, falar que não comeu. Ô, ô, ô. Que é esse entrão aí, ô, os miliciano? É o príncipe da marraia. Então a nobreza decaiu bem, parceiro. Diz aqui com mau jeito. Muito prazer. Me chamo Paulinho Montes. Ah, Paulinho Montes. Tá limpa. Ô, Maria. Eu não falei para você que eu ia colocar o vestido. Você acha que a mamãe estava ensaiando aqui a coreografia? Desce, mas... Ó, se tu fez esse vestido sumir, marraia, para tu não usar, eu sumo contigo, hein, marraia. Tu vai me fazer um favor se tu sumisse comigo, que aí ia me evitar de usar aquele cupcake. Ué, sumiu até o sapato. Sapato? Sumiu o sapato do vestido. Muito, olha, caro, ótimo. Eu vou ter que chamar um xarok homie. Maiko, vem cá. Quê? Vem cá. Quê? Maiko, vem aqui. O quê? Vem aqui. Ai, vai, ai, Maiko. Ai, Maiko. Vem cá. Para de ser exagerado. Tá? O que você andou fazendo com o vestido da marraia? Porque você é a pessoa que estava de olho em cima dele. Que vestido, mãe? Olha, tu deixa de ser solso, Maiko. Eu morri vestido nenhum. Inclusive, achei aquele vestido bem feio. Por que tu não falou isso antes de eu comprar? Podia ter comprado o outro. Parou, parou? Discussão, Fashion Week? Vamos resolver o negócio do vestido, que é importante? Cadê Brite? A Brite adora barraco. Para ela não estar aqui, ela está envolvida em alguma coisa muito pernunciosa. Achei! Ai, eu não estava roubando, eu só estava experimentando. Foi bem mais fácil do que eu pensava, hein, Marraia? Tá muito melhor nela do que em mim. Ai, viu? Mãe, vem aqui ver. Ô, mãe, vem cá, que a gente pegou ela. Olha só. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Uau! Meu Deus! Uau! Uau! Tira esse vestido. Vejo o quê? Que a mamãe vai achar um vestido que vai ficar bem combinado com a tua cor. Qual cor? Roxa. Quer dizer que não guarda de rolo, não faz o minuto, mãe? Mãe, mãe? Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Tem que quando você se for ekin dói demais. Dentro do meu coração não vai. Meu Deus! Deus eu fosse mais nova, se meu cabelo ajudasse e meu dinheiro desse. É o Paulinho Montes, que vai ser o príncipe da Marraia. Ele pode ser príncipe de quem ele quisera. Dá marraia até um desperdício. Não entendi. É... Dá pra entender, não. Não precisa entender, não. Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante, Marraia Carey! Meu Deus! Mas tá igual uma patamanca. Mas tá linda. Fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando que eu sou gay? Vem aqui, pra falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante. É isso, dona Graça. Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play. Por favor. Ai, que música linda. É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso, não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim. Dá urticária aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Mascou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só. Se você fosse um pouquinho mais velha, eu acho que agora era hora do beijo. Se fosse hora do beijo, ia ser hora do chute no saco, meu irmão. Marraia, que? Marraia! Que? Aqui que eu toço pra tua. Caraca, que maneiro. Oh, tem um montão lá fora do Lusso. Vivo lá. Marraia, agora não. Marraia não é hora de pegar filhos. Peraí, mas só pra ti, só pra ti. Marraia! Mas olha o pavlo aí, hein? Só na cervejota, hein, pavlo. É o que temos nessa vida mais ou menos. Não, milica. É, só um chatinho, o telefone, peraí. Com vontade. Marraia. Fala, minha camarada. Fala devagar que tá picotando. Eu só entendi a parte da erva. Como é que é? Estão desovando droga aqui na favela? Mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso. Como é que é? Estão distribuindo droga em caixa de salgado? Um minutinho só. Eu vou descobrir aqui quem é o masterchef do salgadinho com recheio de marofa. Eu vou descobrir. Pablo Escobar. Hã? Você vai olhar no fundo dos meus olhos. Tá conjuntivite? Não. Tem sol esse negócio? Não. Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade. Você tá fazendo do car fofo da tua mãe esconderijo pras tuas marmotras? É esse o conceito que tu tem de mim, miliciano. Depois que eu for te buscar três vezes na Febem. Três vezes na Febem. É esse o conceito que eu tenho de você. Mas isso é passado, miliciano. Isso é passado. Agora eu sou um cara do bem. Então eu vou ver se você é do bem. Hã? Pode me servir um salgadinho desse teu? Ei, mas deixa eu te falar. Condimento é meio pesado. O condimento é pesado. Vai te atacar e a gastrite vai dar ruim, vai dar ruim. Não faz isso. Não fez. Nossa! Que sal... Mas vai pegar mais? Vai pegar... Que salgado gostoso! Hein, Pablo? Hã? Hum! Hum, é bom. Eu aqui fazendo mau juízo de você, hein? Acontece, acontece. Você trabalhando, vendendo salgadinho. Tá liberado, Pablo. Ô, brigado aí, viu? Valeu. Salgadinho, hein? Valeu, canário. Valeu, valeu. Eu não entendo, não entendo essa fissura de marraia em pipa. Tanta coisa pra melhor pra se coisar. Ai, pra coisar em pipa, pô, coisinhome, né? Que é bem melhor. Eu também não entendo. Ainda mais com cheio de disco voador na tua laje, né? Disco voador na minha laje? Você tá comendo salgado, né? Olha aqui, eu tô te tratando com todo respeito até aqui. Não é pra ficar rindo da minha cara como se fosse maluco. Não, vai ser mó comédia. Não, calma aí. Comédia não? Tô tentando fazer sensual pra falar que eu sou comédia? Não gostei do teu tom com medo. Não é porque nasceu com o olho claro que tem um corpo gostoso, que é tesudo, que não sei o que que é um homem gostoso, que vai poder fazer do jeito que você quer. Pode sair daqui. Eu vou te expulsar no príncipe. Sai daqui. Sai daqui, príncipe. Mas logo agora que eu tava arrumando uma carona pra uma viagem espacial. Tu vai pra outra galáxia então. Pode sair daqui. Pode sair daqui. É uma comédia. Quieto. Eu vou te mostrar a comédia aqui quando eu mostrar meus peitos pra tu. Aí é que tu vai ver um cair daqui, o outro aqui é comédia. Fazendo um bat-bag. Por que que tu foi inventar essa história de pifa pra tua irmã? Ai, mãe, para de graça, Cardio, que o Marco já tá até procurando era. Para de graça? Tu falou para de graça comigo. Vai procurar tua irmã. Brinde 1! Que é? Brinde 2! Me chamou pra isso? Brinde 2, 77! Gente! Pabllo. O que tá fazendo? Tô me escondendo. Sai de ser ridículo. Meio quilo de barriga pra fora. Tô me escondendo, mãe. Tô me escondendo de quem? Vai procurar tua irmã, vai. Não posso, que eu também tô sendo procurado, mãe. Tô sendo procurado por quê? Tô sendo procurado. Não faça perguntas, mãe. Eu vou me esconder. Oiê! Achei era. Ai, graças a Deus. Ai. Olha quantas pipas que ela pegou. Eu sou fã. Ô, da raiva. Parado, sério. Olha o teu vestido. Toda arrebentada. A próxima vez tá todo imundo. A próxima vez vai fazer essa festa num chiqueiro, que já tá mais apropriado. Tô festa. Toda arrebentada. Toda comida. O vestido. Olha lá, mãe. Aposto que ela subiu num monte de muro com caco de vidro. Também não seiba que esses pobres vai botar caco de vidro no muro. Para, mãe. Não tem um bem dentro de casa pra proteger? Ô, mãe. Se você quiser, eu posso tentar consertar esse vestido. Não precisa, não. A festa acabou. Ah, mãe. Não, vem fazendo coisinha juntinho. Ah, não tem isso, não. Acabou a festa. Não tem isso, cara. Au! Au! O que que é? Rachou. Rachou a do Pabllo. Rachou a do Pabllo. Eu não sei que todo mundo tá tão risói nessa comunidade. O que que é isso aí, ô, miliciano? O que que aconteceu aí? Mãe, mãe, eu posso explicar. Eu... Ih, eu posso explicar, hein? O que que houve? É que o... o condimento do meu salgado é diferente. Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe. Era só por um pouco tempo, entendeu? Eu só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo. Eu só descobri que o salgado do Pabllo era do mal. Quando eu vi a polícia chegando, montada nos cavalos azuis e tudo alado. Os cavalos tudo voando. Tudo voava. Cavalo? Cavalo voador. E como é que fazia esses cavalos? Cavalo vinha voando, parava e... A polícia vai bater aqui a qualquer momento. Qual a moral aí, mãe? Claro, a única coisa que bate nessa casuinha quebrador é a polícia, né? Quebra meu galho, mãe. Não deixa eu voltar pra cadeia, não. Você vai dele aqui. Tá. Sob disfarce. Ah, e lá também tem... Lá também tem monstro. Monstro? Cheio de monstro! Monstro! Olha o monstro, Pabllo! Êêêê, Michael Douglas! Ó, mãe. Melhora essa cara, mãe. Essa encarnação não é possível. Só a próxima pra eu ver a cara da Juliana Paz. Tô com tanta pena da senhora, queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim não, Michael. Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão, hein? Ó, com ele cortar os pulsos. Pois é, cara, diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutais. Claro que vai, filha. Você é só pegar natadura que vai ser de múmia. Só salgado, polícia. Obrigado, mãe. Oxa. Só salgadinho. Nada sério. Meu Deus do céu te pe... Oi, polícia, tudo bom? Mãe? Ai, eu acabei me envolvendo. Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher. Tu não consegue, né? O problema vai ser lá no chilindró, quando o nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né? Ah, não tem problema também se você virar mulher não, que a gente já tá com o Michael ensaiando isso pra gente. Mas quando é que você volta? Ah, depende. No indulto, numa fuga em massa, numa rebelião. Tem que ver no calendário dos presídios aí. Fica tranquilo, tá bom? Como a gente tá acostumada. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ah, vai entender. Eu volto, eu volto. Trincadeira, polícia. Vai, trincadeira. Gente, a gente tem até pássaros, eu tô... E, ó, vai falar uma coisa? Quer dizer que foi meu pai que fez. Então, acho melhor inaugurar logo antes que caia, né, gente? Ei, 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 eu tô escutando, hein, Sarajana? Eu tô escutando. Olha que é. Olha aqui, isso aqui abre, mamãe? Abre. Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas, não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less. Ela vai pegar sol sem roupa, pera dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô, mãe, eu posso fazer? Claro que não. Graça. Se de roupa já é o que eu imagino nua. Mas vai ser o homicídio aqui, vai ser marquitiroteio. Do nu aqui os pessoal vê... Tu, 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 tu. Graça. Deixa a menina, tá bom? Me deixa, mocinha. Da criação dela cuido eu, não se mete. Ô, mamãe, a senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih, maluquice. Olha a garota. Tô eu nove meses, né? Eu ia muito pra Bahia, Salvador. Eu era muito de coqueiro. Uhum. Subia muito coqueiro. Então eu subi no coqueiro... Despeço, ó. Aí tô subindo aqui o coqueiro. Quando caiu o coco na minha cabeça, tum, que eu liberei aqui, ó. Caiu o filho aqui, tô sentindo, falei, Ih, acho que é um coco caindo. Quando eu vi, garrei no cabelo, era tu. Catei, ó, fui descendo o coqueiro aqui, ó. Na força da virilha, eu desci um coco. Ai. Ai, eu fico até emocionada. Tô me sentindo melhor agora. Vem cá. Fala. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre. Então eu posso fazer um top last. Top last? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Mãe. Se no museu não pode nu, aqui na minha laje também não. Deixa a Sara Jane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe. Ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sara. Sempre teve um peito que diz a que veio, um peito que veio pra frente. Casa da Graça é ali, ó. O que é? Oi. Residência da Dona Graça? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe. Oi, tô ouvindo. É que a partir de agora a casa tá interditada. Hã? Passava aí. Que passava tem, meu irmão? O que foi? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui e vai. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? Que que tá interditado? Quem casa que derruba? Vai passar um viaduto. Viaduto aonde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Pera aí. Ai, meu Deus. Mãe. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Abre a boca. Mãe. Abre a boca. Que isso, Abigail? Alguém colocou ela aqui. Sal da Malásia. Mãe. Mãe. Não vai adiantar, não, Sarajandro. Olha aí o que você tá fazendo. Prit, dá um susto na mãe. É. A bricha é boa. Capricha. Vai lá. Abre o olho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi eu, mãe. Tá me tremendo. Pelo amor de gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, capa, peraí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não, nós, né? Que não tem onde cair morto. Que tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da Geralda Fofoqueira. É mesmo? Olha só. Tô escutando, hein? Tu abrir a porta é como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada. Qualquer um entra. Olha só. Não tem nada por isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Pô, Geraldo, fica assim, não. Não tem pena, não. Eu fiquei com pena. Mas também, dona-se, mãe. Eu queria saber se vai ter churrasco, porque eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra gente comer em fim. Ih? Tô cheio de problema na cabeça que eu sabia de comer, Brit? Ah, zóide, a malafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Dá uma sapatão debochada. Cara, senta. Que a gente tá na merda, pode sentar. Falar o quê? Ah, tô preocupada. O que a gente faz agora, Brit? Ai, a gente pode... Tem um processo em alguém, né? Nesse negócio. Eu conheço muitos advogados importantes, influentes. Eu vou ligar. A gente vai resolver essa situação de uma maneira muito maravilhosa. Você vai ver. Espera um pouquinho. Tá. A campainha tem... Advogado. É ele. Será? Sim. Ah lá, oi, compartilhou. Tudo bom? Pode entrar, pode entrar. É maratonista que veio tão rápido? Que bom, qual a sua graça? É Maurício Pontes. Gosta da graça? Graça. Muito boa essa. Não gostou, não precisa reforçado. Porque eu sei como é advogado. Advogado gosta de rei e fazer a política. Graça! Tô sendo sincera, não me retrai. Tá bom? Desculpa. Eu tenho dado uma consultoria pra comunidade? Ah, por isso chegou tão rápido. Já foram todos notificados e tem que sair dos imóveis o mais rápido possível. Como assim sair dos imóveis? Como assim? Você não pode ajudar? Infelizmente não. Mas a gente pode entrar com uma ação. Uma ação. Ai, não falei que tinha um jeito, ó. Não senta no marido de sentar na frente do advogado, eu quero que sente. Gente... Quanto que tá cobrando pra fazer essa ação? O orçamento? Ó... Ih, eu tenho aqui por acaso, ó. O orçamento. Só um sucesso. Ah, tô dizendo. Pelo amor de... Isso aqui tá as olhas da cara, as olhas do... Shhh! Graça! Pode sair, tá? Dona Graça, a senhora não pode impedir o progresso de chegar. Quem faz o progresso na minha casa sou eu. Pode sair. E a ação poderia render alguma coisa... Não quero saber a ação. Poderia. No futuro. Eu vivo o presente. Hoje ou agora. E sem xingue. Pode ir lá. Desculpa, desculpa. Obrigadinho. Ô... Ô, Canário. Bota mais uma aí pra mim. Que isso, rapaz? Você não falou que parou? Eu tinha parado, mas voltei. Imagina você, Canário, que quando eu consigo fazer uma obra desse... recente, aí a casa vai ser derrubada. Isso é o cúmulo da descolherbação. Tá todo mundo no mesmo barco, Moacir. Mas eu tô negociando a minha propriedade. E dá pra negociar? Ué. Ô, Moacir, a gente tem que negociar. Eu também tô negociando aí a minha birosca. Ah, é? Eu tô vendendo tudo pela metade do preço. Então eu vou beber todo o seu estoque agora pela metade do preço. Eu vou dar um pulinho lá na graça, sabe, pra... devolver a ela umas coisinhas que eu peguei emprestada. Hã? Vai lá, Júlio. Ó, dá licença aí, hein? Oi? Tô entrando. Ah, tá. Posso sentar? Já sentou, né? Sala. O que que é isso aí? Olha, minha filha, eu vim aqui só trazer umas coisinhas que eu peguei emprestada, sabe? Emprestada como assim? Quem que emprestou? Eu... Que coisinha? Processador de legumes, entendeu? Um grillzinho portátil e um raladorzinho de queijo. Quem foi que emprestou o meu ralador de banho pra Geralda? Quem foi? Eu fiz minha macarronada. Você ferrou que eu ralo meu pé, rachadura. Mas o que que tem, hein, Geralda? Tem mais um descaroçador de azeitona. O descaroçador não precisa, porque eu já tenho um elétrico. Então tá, pode ir. Eu vou mesmo, tá? Eu vou porque eu já negociei a minha casa, sabe? Com o dinheirinho da indenização. Comprei um terreninho lá na Penha. Voltei até um quintal. Ai, meu sonho é ter uma casa com quintal. Pra que essa palhação de querer quintal? Quer um quintal. Quer quintal pra quê? Vai querer a galinha? Falou comigo? Não, falei contigo não foi agora. Geralda, vambora. Vambora aqui, querida. Saiba você que a gente tá com uma laje maravilhosa. Fertíssimo do céu. Tava, né mãe, no passado, né? Porque eles vão derrubar. Eu acho que você devia pensar em negociar, mãe. Eu acho que você deveria ouvir o Maicon, porque depois passa a oportunidade e acabou. Então tá. Vai sair da minha casa. Quem tá a favor dela, segue ela. Inferno. Tá na minha casa. Como é que é? Agora já deu. Quem saiu, saiu. Já vamos começar as escavações. Ô, quem que tá pegando aí? Ô, Pablo. Esse senhor aqui, ó. Ele veio com o aviso prévio que todo mundo tem que sair das suas casas imediatamente e para essa dessa, gordão. Ô, ô, ô. Eu não tenho culpa, não. Eu só tô recebendo ordem só. De quem? Da prefeitura, Pablo. Eles vão derrubar tudo isso aqui. E eles vão construir um viaduto aqui. Acabou. Vaza daqui. Vaza. Tá em cima. Você não deixou nem o cara falar. O que que foi, moça? Minha mãe, como é que tá? Ela tá furiosa. Ela disse que não arreda o pé daquela casa ali, mas nem mó. Vai conversar com sua mãe, vai. Calma. Calma, calma. 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 Ai, me pingou incontinência. Ai, filho, pelo amor de Deus. Tô vivendo um drama familiar. Ainda bem que você chegou. Você vai resolver isso pra gente. Ah, mãe. Bem que eu queria, mas a gente vai ter que conversar. Inclusive, eu trouxe o rojão. Onde é que você tá ainda? Peguei eu. Graças. A gente já conversou sobre isso. Eu não posso ficar aqui, gente. Eu já... Já escapei da morte uma vez. Eu não posso arriscar de novo. Essa casa vai cair. Eu não vou ficar. Não, não quero. Não quero. É... Faz favor. É... Pega a chave pra mim. Super inocente. Não, não vou. Mais rápido que eu tenho que ir, tá? Tá, tranquilo. Juro que eu não vou botar ela na minha... Não! Tá aqui, ó. Faz silêncio pra ela descer. Dói? Não. Você alojou no Duodeno. Ai, gente. Vocês não saem mais daqui. Agora vai ficar tudo debaixo da minha asa. Eu quero todos os pintinhos debaixo da minha asa. Inclusive esse pintinho aqui. Oh, oh. Agora eu me lembrei daquelas caipirinhas inesquecível que a gente bebia aqui. Não é, caralho? Posso pedir uma coisa pra você, caralho? O quê? Dá esse pano de prato pra mim. O que é isso, rapá? É fora. Isso daqui é meu manto sagrado. Eu, hein? Vocês estão se despedindo de um pano de prato? Geraldo, vai embora. Vai com Deus. E quando sair, não esquece de apagar a luz. É. Vai rindo. Eu acho bom tu ficar sabendo que a Graça, ela trancou os filhos dentro de casa, engoliu a chave e disse que de lá não sai nem amarrada. Vai lá, não é não, cara? Vai conferir você. Vai lá. Vai lá conferir. Eu vou sair sem a chave mesmo. Vem cá atrás dela. Vem cá atrás dela. Vem cá. Para de espalhar. Não, para. Para de espalhar. Me devolve a chave agora, vai. Eu não tenho como devolver. Agora eu achei que ela tá arrotando chumbo. Pai. Eu só vou conseguir devolver a hora que eu for no banheiro pra coisar. Mãe, faça o que é pro ganho tapetinho, por favor. Não se preocupa. Deus tá no comando, o nome dele é Graça. Graça, abre aí. A gente precisa conversar, Graça. Não quero conversar com ninguém, tá bom? Ninguém entra e ninguém sai. Olha aqui, Graça, se você abrir essa porta, eu prometo pra você que nunca mais eu vou beber. Eu não boto nem uma gotinha de álcool na minha boca. Até parece, né, Loicinho? Pelo amor de Deus. Não acredito. Se você não abrir essa porta, eu vou arrombar. Tu não consegue nem levantar o copo da cachaça, vai ficar cansado. Tu vai arrombar uma porta. Pelo amor de Deus. Mãe, ela tá doidona, hein? Tá doidona aqui, hein? Tá doidona e quer dizer que a gente tá peso aqui. Tchau, tchau.